Redragon Zeus X, a versão RGB do Redragon Zeus. Será que esse headset realmente é muito bom? Bora fazer os testes e ver na prática, bora lá. Redragon Zeus X já na minha mão aqui então. E galera, eu achei esse headset muito bonito, ele lembra bastante a versão do Redragon Zeus. Na verdade, não é que ele lembra? É que ele é o Redragon Zeus, porém, ele tem um RGB aqui em volta na concha, tá? O que eu achei muito interessante, porque é basicamente o mesmo headset. Ah, e muita gente pode estar perguntando, mas parece o Havit H2002D. É porque ele é basicamente também uma remarcação do Havit. Então, basicamente, é a mesma questão de construção, tá? Então, a gente tem aqui uma qualidade muito boa de construção, ações em metal, pra ter uma qualidade de adorabilidade bem maior. As nossas earpads que mudaram, mano, porque a qualidade das texturas mesmo dela, do nosso tecido aqui, é muito boa, é realmente muito mais confortável, isso aqui dá pra você sentir, tá? Até que na parte de cima, nessas ações almofadadas, são realmente muito boas, e o headset não é tão pesado. Nosso microfone aqui é um microfone maleável, não é flip-to-multi, nada do tipo, não é destacável também, diferente do nosso Havit, mas é muito bom mesmo. Já que no cabo, a gente tem um cabo bem comprido, ele é um cabo trançado, não é anti-maranhamento, então você vê que ele enrola bem fácil, tá? Aqui na nossa controladora, a gente tem o nosso botão de aumentar e diminuir o volume, o botão de mutar e desmutar o nosso microfone, e o botão de RGB do nosso headset, tá? Então, você controla e tem alguns modos por aqui, você apertando, você liga e desliga, muda as cores dele aqui também. E na nossa conexão, a gente tem uma conexão USB banhada a ouro. E falando da qualidade desse headset, ele é realmente muito boa, ela conta com o 7.1, assim, não dá pra você configurar e controlar, ligar e desligar o 7.1, até porque os drivers deles são drivers meio que genéricos, meio que padrão aí do nosso próprio Redragon Zeus. Sinceramente, não funciona muito bem isso comigo, mas você consegue perceber que tem um dimensionamento entre o 7.1 e o lado, tá? Tem qualidade de som muito boa, é claro, e o microfone também é realmente muito bom, eu gostei, tá? E o som do teste pra vocês também. Bom, galera, já estou aqui com o headset, então, e bora fazer o teste de se aqui é o microfone que vocês estão ouvindo dele, beleza? Cara, é um headset muito bom, o microfone dele é legal, dá pra você ouvir tranquilamente os seus inimigos. Eu tô jogando aqui o Fortnite, cara, e dá pra você ouvir de boa aonde que eles estão, se eles estão atrás ou na sua frente, seja aonde eles estiverem, tá? É muito bom pra você que joga bastante fight, esse tipo de coisa, igual eu tô jogando aqui no Fortnite, porque você consegue literalmente ouvir certinho onde o seu inimigo vai estar, até porque ele é 7.1 e tem esse sistema já de surround ativo. Não tem muito como você controlar isso, mas já ajuda muito. Aqui na nossa concha, o diferencial entre ele e o Redragon Zeus mesmo, é basicamente o RGB. Esse RGB aqui tem só quatro modos, então, assim, pra mim não é uma coisa que faz muita diferença, até porque o que realmente importa é a qualidade de construção e do nosso headset. E uma outra coisa que me chamou atenção foi aqui em cima, no logo escrito Redragon, se você já tá bem torto, né, cara? Mas isso aqui foi só um erro de produção, então não interferiu em nada na minha gameplay, nem nada do tipo. Ah, fora que também aqui na concha, como ele é um plástico meio emborrachado, se você pegar com a mão engordurada, pode ser que ao longo do tempo, isso aqui vai sujando e vai ficar um pouco chato de você limpar mesmo, sabe? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi o Redragon Zeus X, é basicamente uma versão RGB do Redragon Zeus. Não muda muita coisa, quase nada, na verdade, mas é muito gostoso, eu recomendo pra caramba, beleza? Tô deixando o link dele na descrição, com o melhor preço que eu consegui na internet. Espero que vocês tenham curtido, eu tô deixando mais dois vídeos aqui pra você continuar assistindo a gente aqui. Até a próxima e falou!